E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo E hoje estou trazendo aqui para vocês V.I.C.C.P O painel de controle muito importante Bom galera, esse aqui é um jogo no estilo não aperte o botão Porque a gente tem um painel de controle e a gente pode acabar com o mundo A gente pode abrir um buraco negro, a gente pode chamar para a polícia A gente pode estragar tudo E é um jogo de exploração, tem vários finais E bom, toquei aqui no livro Ok, V.I.C.C.P Manual de referência técnica Ok, para botar a senha 9762 Ok, The Breaks durante trabalhando nos computadores De 1 a 2 minutos para fazer um exercício É claro, todo mundo faz isso que joga no PC Bom, aqui tem vodka, tem uma folha coberta Muito bom, não tem nada no painel Então 9762 Tá, eu vou usar esse código 9762 Então vamos lá É aqui Ai meu Deus 9 7 Meia Meia Dois É isso Aperta esse botão Eu não sei o que eu estou fazendo, galera Tem o botão vermelho Tá Opa Ah, isso aqui gira Beleza Pera, 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 pera Eu preciso fazer ligações? Como assim? Eu não estou entendendo, galera Eu não estou entendendo Esse jogo aqui é confuso Eu já não estou entendendo nada Opa Eu acho Estou entendendo, galera Estou entendendo Calma Calma Eu preciso fazer a conexão Do Da pontinha mais grossa aqui Beleza Ok Passou para esse Passou para esse Tá Falta esse último, galera Falta esse último Beleza E Ok Que que é isso? Beleza Parece que está ficando mais confuso, galera Calma Deixa eu voltar para o manual Manual Tá 9762 Ah, eu acho que é para resetar, né Para, tipo, deletar tudo Bom Não é preciso disso Opa Não, não, não Eu quero fechar o manual Tá Luizinha Pessoa Computador Café Vamos tomar café, galera Uma Qualquer coisa Café vai ajudar Opa Tá, uma fita Isso aqui abre Não TV Liga Opa Opa Tamo ligando o PC, galera Beleza Ok Tá funcionando VI CCP Ok Inicializando Arquivos Staff System Setup Vamos lá Arquivos Tá Arquivos BIM EXE Foto Vamos ver a foto Qual que é a foto? Tá Um Tá É algum código Beleza Mas eu não sei Da onde que é isso Tá Vem pra cá Pum Ok Faz Faz muito sentido Esse código Loader Aham Load Tá O drive tá vazio Ou seja Não tem nada aqui no cassete Beleza Então qualquer coisa Se a gente achar Um negócio de fita cassete Talvez ele abra Ok Ok Tem a foto de um homem Tá Isso Tá Deu erro E esse aqui Vai dar erro também Deu erro também Beleza Bom E esses três pontinhos Ah é pra voltar Staff Vamos ver São os membros Uhum Ok Eu posso imprimir Tô Tô imprimindo Galera Pra que Eu não sei Mas eu tô imprimindo papel Opa Erro na impressão Beleza Por quê Ok Volta Beleza O que que deu de erro Arruma Opa Por que que isso aqui Tá movimentando Ó Tá vendo Toda vez que eu aperto Fita cassete Fita cassete Fita cassete Mas a impressora Deu erro Como que eu vou arrumar a impressora Desliga Não desliga Opa Ah tá Isso aqui é só pra Deixar menos iluminação Bom Mas o PC travou Galera O PC travou Isso aqui não tá mais Opa Tá indo Eu apertei o outro botão Porque não sei galera Não dá pra saber o que é botão ou não Beleza Mas imprimiu Imprimiu no manual Ah Ele vai imprimindo documentos pra cá Posição Tá É um aumento de serviço Ok Volta Tá Fita cassete Aqui Abre Fita Aqui Como que eu pego a fita Fita Aqui Não vai Volta Calma Volta Volta Beleza Files Ok Eu quero o loader Vamos lá Beleza Load Essa aqui Load Não Essa aqui Pra cá Foi Vai galera Vai funcionar Load Tá Fecha Load Que que vai dar galera Eu to Eu não sei Eu to nervoso Eu to com medo Opa Beleza Ok É o código Beleza Ok Pra cá O que que eu to fazendo galera Ok Beleza Eu não sei o que que a gente controla Meu Deus Eu to com medo galera Tá Beleza Isso é Algum Sinal A gente tem que A gente tem que acertar algum lugar Ó Pelo que eu to entendendo aqui A gente controla Os Os satélites Né A Localização do satélite Só que eu não sei pra que Certo Tipo Qual local a gente tem que acertar Enter Sem sinal Bom Eu vou botar todo o satélite pra cima Troca de lado E vou botar esse aqui também Tudo pra cima Ou será que a gente tem que acertar esse Esse buracão aqui ó Vamos ver Vamos ver Não sei galera Esse jogo aqui é mais confuso do que tudo Bom galera Eu tive que reiniciar Porque eu fiquei preso naquela tela Nada acontecia Assim Claro que eu não descobri o segredo daquela tela Mas nada parecia Pra ser feito E beleza Eu vou tentar galera Agora Pegar a outra fita Né Porque a gente fez a preta Agora eu vou tentar abrir A vermelha Pra ver o que que dá O que que aparece Se a gente descobre alguma coisa Então vamos Deixa só abrir aqui o disquete Botei a fita vermelha Desce aí fitinha E vamos carregar E ver o que que vai acontecer Se algo vai dar ruim Se algo vai explodir Eu espero que não Opa Você viu que Resultados da Dos cálculos Ok Vou imprimir Beleza Eu não sei o que isso vai acontecer Mas estamos imprimindo Vai Arruma o erro Fechou Beleza Termina de imprimir Ok Foi direto pro papel Vamos ver Qual que é o papel Que que tem aqui Aham Cinco Dez Nove Tô entendendo nada Galera Não tô entendendo nada Perfeito Perfeito Volta Ok Vamos tirar essa fita Pode guardar ali na lateral Ah tá Isso aqui é pra abrir o outro negócio Esses botões aqui não dá nada Se eu ficar apertando várias vezes Talvez uma hora vai Não E esse aqui Isso apertar várias vezes ele Pra ele dar várias voltas Vodka Beleza Vodka aqui no livro Porque tem uma parte do livro Que tem vodka Ok Será que vai dar certo galera É o que Beleza O que que tem nesse livro Ok Ok Calma Um papel Calma Calma Que papel é esse Tá É tipo um olhinho Que que é isso Eu não tô entendendo Eu não sei o que é isso Pera 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 Meio E Isso aqui parece um botão de dois lados Certo Galera eu não tenho ideia Porque isso aqui parece um botão de dois lados Que aquele lado tá acionado Mas esse aqui não parece um botão Isso aqui parece Sei lá Um olho também né Ah Calma Será que aparece alguma outra informação Alguma coisa Não Onde será que tem esse padrão De coisas Calma Volta 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 Fechou Ah Coisa com dois botões Não 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 E se apertar mais vezes ele Sei lá Vai que vem outro instante Ia ser bom se viesse Não E se vier mais uma Será mais uma rodadinha Vai Nada Ah Agora não sei viu galera Eu não tenho ideia Deixa eu dar exit Tá alguma coisa aqui Opa É Vai dar o erro do disco Beleza Meu Deus galera Agora eu não tenho ideia Do que que a gente Opa Pera 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 Tá Beleza Bim Aham Ok Eu não tô entendendo O que que é isso Mas parece Com isso aqui Não parece Pelo menos esse aqui É a resposta de dois Mas um tá no meio Isso que eu não tô entendendo galera Eu não tô entendendo mais nada Mas gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Não esquece de deixar o like Se você quer que eu continue com esse jogo Tentando descobrir os segredos Bote aí nos comentários Eu vou encerrando o vídeo por aqui Até o próximo vídeo Galera Bate aqui E falou Tchau Tchau